Salve, salve, galerita! Tataré o Plano na área com as notícias de março e começando no dia 9 de março com o show do álbum Não Dá Pra Agarrar numa das casas mais legais aqui de Sampa Picles, que fica na Cardeal Arco Verde 1838 o show é com entrada gratuita até as 21 horas e o show começa às 21 horas então chegando aí, chegando no Picles até as 21 horas não paga nada e a noite vai ser alucinante faça o show junto com dos Tangalas, Júnior Boca Bruno Buarque, Kika, Malu Maria o show vai ter participações dos queridos Peripani e do Johnny Rafa e na sequência, discotecagens do J. Wagner e do Bode Bodão Bode Bodão e J. Wagner discotecando com a gente na sequência após as 21 horas, será cobrada uma entrada de 20 reais então eu digo, cheguem antes das 21 porque daí a entrada é gratuita e você tem a noite inteira pra curtir no Picles, que fica na Cardeal Arco Verde 1838 e que é um espaço sensacional na cidade de São Paulo dia 10 eu pego a estrada pra participar de um show de um evento muito, 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 muito bonito que vai ser em Bragança Paulista a terra onde eu nasci e organizado por dois grandes amigos Serginho Bateri e Charles Paixão é um show que vai acontecer no Teatro Carlos Gomes também com entrada gratuita e lá começa a partir das 20 horas vou colocar tudo bonitinho na descrição do vídeo pra gente ter as informações todas aí pra quem chegar nessas notícias de março e vou participar junto com o Fernando Maranha que é meu parceiro do Cérebro Eletrônico vamos fazer uma canção da Cérebro Eletrônico e uma canção da nossa primeira, primeira, primeira banda intitulada Gorpiava a gente começou ali em Gorpiava em 97 fomos até 99, 2000 então cheguem com a gente Teatro Carlos Gomes, Bragança Paulista dia 10 de março vou dar uma olhada aqui pra colar aqui nos dias porque tem bastante coisa olha só, dia 23 de março a gente pega a estrada daqui de São Paulo pra Campinas e vamos fazer o show do Não Dá Pra Agarrar no Sesc Campinas dia 23 de março, uma quinta-feira basicamente é o mesmo show que a gente vai apresentar no Picles também com canções dos outros álbuns também sempre misturando um pouco mas dedicando mais ao disco Não Dá Pra Agarrar que é o disco que nós lançamos em maio de 2022 e é uma série de shows que a gente tem feito levando as músicas desse disco também com as canções antigas Sesc Campinas, lugar maravilhoso eu acabei de participar do show do Irmão Vitor que aconteceu no dia 16 de fevereiro desse mês passado e foi lindo, lindo, lindo então dia 23 estamos de volta pra Campinas fazer esse show no Sesc Campinas Olha só, daí do dia 23 a gente cai dia 25 de março tenho a felicidade novamente de participar da nova edição da festa Discolage que acontece na Laje SP aqui em São Paulo na rua João Ramalho junto com meus amigos DJ Nurvana e Dina Cardoso é uma festa que nós três participamos discotecando então dia 25 de março uma sexta-feira quer dizer, sábado estamos lá pra uma nova edição dessa incrível festa chamada Discolage muita música pra pra dançar e começa bem no fim da tarde e vai até o início da madrugada madrugada adrento adentro é sempre, sempre, sempre muito, muito bacana as edições dessa festa Discolage e pra finalizar este mês de março que tá sensacional eu me encontro com meu querido amigo Luiz Thunderbird novamente e vamos apresentar de novo um show formato voz e violão interpretando e cantando e tocando as canções do Júpiter Maçã a gente fez esse show o ano passado pela primeira vez no Piclis e esse show será novamente no Piclis numa quinta-feira dia 30 de março quinta-feira com entrada gratuita até as nove horas então me junto com meu querido amigo Luiz Thunderbird para apresentar canções do Júpiter Maçã nesse formato voz e violão as edições passadas no Piclis foram sensacionais e logo logo a gente começa a nossa sessão de ensaios e cafezinhos pra fazer esse show e 30 de março na quinta-feira no Piclis cardeal arco verde 1838 vou colocar todas as descrições aí finalizando este vídeo e dizer também que recentemente eu participei do podcast do Thunder e um papo sensacional nós fizemos alguns sons tocamos conversamos bastante vou deixar também o link da descrição do podcast do Thunder que está maravilhoso ele está trazendo convidados super 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 incríveis para esse podcast recém lançado eu participei da segunda edição e o podcast está a todo vapor então é isso as notícias desse mês de março desse mês se inicia aí eu esqueci de sair com as notícias de fevereiro foi um mês muito 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 agitado mas depois se vocês quiserem conferir a agenda no site tem ali tudo basicamente o que eu fiz no mês de fevereiro e é isso aí um beijo a todos e vamos que vamos uh um tchau tchau Obrigado.